Você saiu pra me esquecer Eu saí pra esquecer Você A difícil de esconder A saudade que eu tô de você Então facilita Deixa eu te pegar no colo E cuidar de você Então facilita Deixa eu chegar pertinho E beijar você Depois de um eu te amo Fica tudo bem Deixa de besteira Vem pra cá meu bem Depois de um eu te amo Fica tudo bem Deixa de besteira Vem pra cá meu bem Depois de um eu te amo Fica tudo bem Deixa de besteira Vem pra cá meu bem Depois de um eu te amo Fica tudo bem Deixa de besteira Vem pra cá Meu bem Você saiu pra me esquecer Eu saí pra esquecer Você Mas tá difícil de esconder A saudade que eu tô de você Então facilita Deixa eu te pegar no colo E cuidar de você Então facilita Deixa eu chegar pertinho E beijar você Depois de um eu te amo Fica tudo bem Deixa de besteira Deixa de besteira Vem pra cá meu bem Depois de um eu te amo Fica tudo bem Deixa de besteira Vem pra cá meu bem Depois de um eu te amo Fica tudo bem Deixa de besteira Vem pra cá meu bem Depois de um eu te amo Fica tudo bem Deixa de besteira Vem pra cá meu bem Amar Rapaz vem Eita Estourou Estourou Uh Uh Uh